Mês das Crianças Supermercados BH, preços tão baixos que até parece brincadeira. Linguiça para churrasco perdigão R$ 7,98. Filhazinho de frango big frango R$ 7,98. Mectar Bisto BH R$ 2,25. Guaraná Antártica R$ 2,68. Papel higiênico neve R$ 12,98. Detergente em pó brilhante R$ 8,98. Supermercados BH, preços tão baixos que até parece brincadeira. Mês das Crianças Supermercados BH.